Olá mais uma vez professores da rede, eu sou a Laís, esse é o programa na Trilha com NEM e hoje estamos nos encaminhando para a reta final dessa série de entrevistas sobre as trilhas de aprendizagem e hoje aqui comigo a professora Lívia, que é técnica pedagógica de arte do novo ensino médio. Tudo bem Lívia? Tudo bem Laís, muito bom estar aqui de novo, olá para os meus colegas. Então hoje a gente vai continuar falando da Trilha de Mídias Digitais e Processos Criativos que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e de ciências humanas e sociais. Isso mesmo. E hoje então Lívia, eu queria pedir para você fazer uma retomada aqui porque nos encontros anteriores a gente falou sobre as duas primeiras sessões temáticas da Trilha de Mídias Digitais eu queria que você relembrasse então um pouco dessa nossa conversa. Pois é, né? Então o percurso da Trilha é dividido em três sessões temáticas, uma em cada trimestre, né? Então nos últimos encontros a gente falou sobre a primeira sessão temática que é dentro de um eixo estruturante que é o de investigação científica e se chama As Linguagens nas Mídias Digitais. A segunda sessão temática já é em outros dois eixos, né? Que é o de Processos Criativos e Empreendedorismo e o nome dessa sessão é Núcleos de Produção e Práticas Criativas. E esses eixos estruturantes, na verdade, né? Eles estabelecem algumas habilidades que os estudantes precisam desenvolver e essas habilidades são retiradas de um documento chamado Portaria 1432 e lá tem todas as referências, né? Para a elaboração dos itinerários formativos. Muito bem, Lívia. Obrigada pela retomada e vamos seguir em frente porque hoje a gente vai falar sobre a terceira sessão temática dessa trilha. Qual que é o tema, Lívia, dessa terceira e última sessão temática? Então, o tema é Estratégias Criativas de Produção e os eixos são Empreendedorismo, mais uma vez, e Intervenção e Mediação Sociocultural. Lívia, você comentou também de um tópico na trilha que é o Estudante em Ação, certo? Nessa sessão temática também temos o Estudante em Ação, né? O que ele vai produzir nessa última sessão? Isso, essa ideia, então, do Estudante Protagonista permanece, então, ele vai realizar várias produções. Algumas delas têm até sugestão de conteúdos de cinema, onde ele vai fazer gravações de vídeos, vai fazer flipbook, com uma ideia de produzir uma animação. Vai também realizar entrevistas com profissionais que, às vezes, já estão atuando em profissões que ele tem interesse, de acordo com o projeto de vida dele. Mas, tudo se encaminhando para o produto final, porque tem uma grande produção aí para acontecer. Ah, então existe um grande produto final. Qual que seria, Lívia, esse grande produto final? Pois é, né? As expectativas estão lá em cima. Então, nessa trilha, a grande produção final tem a ver com os estudantes compartilharem saberes que eles possuem com a comunidade escolar ou com a comunidade local. Então, a gente sabe ali na sala de aula que nós temos estudantes que sabem fazer várias coisas, né? Que poderiam ensinar, então, para a comunidade. A ideia é que eles produzam vídeos tutoriais para um canal da turma, né? Que possa ser compartilhado esses saberes. Ou, no caso de não haver esse recurso na escola, pode ser adaptado para workshops presenciais, né? Abertos para a comunidade escolar ou para a comunidade local também. Isso é muito bom, né, Lívia? Porque os nossos estudantes, eles realmente são muito talentosos. E é muito bom quando eles podem ensinar também, além de aprender, né? Pois é, porque na própria sala de aula a gente percebe isso, né? O quanto eles têm para contribuir. Eles já vêm sabendo algumas coisas que, às vezes, a gente não sabe. Então, eles podem ensinar para nós, para os colegas e para a comunidade deles. Muito bom! Estou muito animada para essa trilha. Espero que vocês também estejam. Lívia, muito obrigada por sua participação. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Essa trilha começa em 2023 e a gente se encontra lá.